Música Muito bom dia minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. O nosso roteiro de Minas começando e neste mês de abril completando 24 anos no ar ininterruptos. E durante todo esse tempo buscamos mostrar o que há de melhor no estado de Minas Gerais e no Brasil. E hoje não será diferente. No mês de aniversário do roteiro de Minas fizemos uma parada especial na terra de Dona Beja para descobrir seus encantos, sua magia, sua história e sua gente. E não imaginem o que a nossa equipe descobriu. Vamos portanto a Araxá, hoje no roteiro de Minas. Localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, a sua história tem início com a chegada dos portugueses no século XVII. Nessa época, Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro eram passagem, rotas a serem seguidas em direção a Goiás. A ocupação foi marcada por violentos combates entre os aventureiros e os habitantes locais, os índios araxás. Sobre os quais há referências desde 1868, Araxá surgiu a partir de moradores do desemboque, que vieram para a região em busca de ouro e, posteriormente, passaram a dedicar-se à criação de gado. Entre 1770 e 1780, Araxá recebeu seus primeiros moradores e, com eles, surgiram as primeiras fazendas da região. O grande impulso para o crescimento veio com a descoberta da fertilidade da terra e o sal mineral nas águas do barreiro. Em 1785, foi demarcada a Sesmaria do barreiro, onde foi assentada a igreja dedicada a São Domingos de Araxás e do Arraial do mesmo nome. Em 1831, o julgado elevado à vila. Em 1865, a vila elevada à categoria de cidade. E, em 1915, a cidade ganha a prefeitura. Hoje, Araxá inicia um novo tempo. Araxá, hoje, é uma cidade com a infraestrutura totalmente completa. Nós temos 100% de asfalto, 100% de água tratável, 100% de esgoto. E estamos agora fazendo um ajuste dentro de uma gestão pública com seriedade, com transparência. A cidade de Araxá está vivendo uma metamorfose por todos os cantos. É obras com o objetivo de prepará-la para que ela se torne o maior polo turístico do Estado de Minas Gerais. As obras do centro administrativo não param. O empreendimento terá um custo de 13 milhões de reais e são recursos próprios. O centro administrativo este, que vai trazer uma economia para os cofres públicos, em torno de 150 mil reais por mês, que é o que nós pagamos de aluguel hoje. A partir da implantação do centro administrativo, que abrigará os três poderes. O ganho com a construção dessa obra e desse espaço onde abriga o centro administrativo e abrigará os outros poderes, ele será muito grande, porque a comunidade poderá estar deslocando, ser bem atendida, o funcionário está bem acomodado e com isso a cidade estará economizando uma obra de 13 orçadas em 13 milhões, que em pouco prazo ela se pagará. A Avenida Antônio Carlos está sendo revitalizada e vai se transformar, não apenas na mais moderna via de acesso, mas também em um ponto de atração turística e cultural. É a reurbanização da Avenida Antônio Carlos, juntamente com a reforma da Igreja Matriz, onde será colocado ali, de uma maneira fantástica, pelo arquiteto Gustavo Pena, um teatro subterrâneo que trará com certeza aí a preservação da nossa cultura, não só de Araxá, mas de Minas e de todo o Brasil. E os benefícios são inimagináveis. Nós teremos aqui eventos que vão fomentar tanto o turismo e o comércio em nossa cidade. E se por um lado há investimentos na infraestrutura física da cidade, o ser humano é prioritário. E por conta disso, a cidade foi premiada. Nós ganhamos até uma premiação do governo federal, juntamente com a presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula, em dezembro de 2010, de Amigos dos Catadores de Reciclados em São Paulo, que foi uma premiação à comunidade Araxá, graças a esse trabalho desenvolvido com essas pessoas que entenderam a importância deles para a nossa cidade. Assim como também nós recebemos a comenda da Estância Hidromineral de São Lourenço também. A Araxá ganhou mais um prêmio por esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui em harmonia com o meio ambiente. Tendo o homem como centro das ações, o setor da habitação é outro que merece destaque. Em breve será concluída a primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida, beneficiando o grande número de famílias. 497 unidades serão entregues e para a segunda fase mais de 500. Mas as investidas nesse setor não terminam aqui. Inúmeras famílias de baixa renda tiveram suas casas reformadas e outras concluídas. É o nosso roteiro de Minas de hoje, mostrando a cidade de Araxá para todo o estado de Minas Gerais, através da Band na Capital e também a TV Band Triângulo. Um abraço aí para todos os nossos amigos da TV Band Triângulo, não é isso? Em instantes você vai ficar conhecendo alguns projetos que estão mudando a vida do produtor na cidade de Araxá. A Rentável, locadora de carros, se especializou em terceirização e gestão de frotas. Atende em todo o território nacional. Se você quer alugar um carro ou terceirizar a sua frota, conheça a Rentável, que oferece a sua empresa total administração da frota. Carros e utilitários novos de diversas marcas e modelos nacionais e importados. Profissionais capacitados que estarão sempre disponíveis para melhor atender-o. Ligue 3444-7373. Teremos maior prazer em atender a sua demanda. Em Araxá, a Negócios ou a Lazer, hospede-se no Hotel Pousada Dona Beja, que oferece 11 chalés e 60 apartamentos amplos e confortáveis. Aconchegantes, com frigobar, TV, ar-condicionado e internet. Dispõe de salões para convenções para até 900 pessoas, salas de apoio, restaurante com o que há de melhor da comida regional e internacional. Hotel Pousada Dona Beja. Esse é o lugar ideal para você ficar de bem com a vida. Móveis para mobiliar o quarto? Renovar a sala? Transformar sua cozinha? Sou mais Eletro Zema! Móveis em até 10 vezes sem juros. Preços ainda mais baixos com a melhor condição Eletro Zema. Móveis para sala, copa, quarto e cozinha com facilidade e mais conforto para você e sua família. Compre sofá, guarda-roupa, cama e colchão. Compre móveis na Eletro Zema em até 10 vezes sem juros. Sua casa na melhor condição. Araxá, terra dos mais diversos sabores, das mais ardentes histórias de amor e berço da genuína cachaça mineira. Dona Beja. O puro sabor da cana produzida e elaborada dentro dos mais finos processos de fabricação e na terra de Dona Beja. Dona Beja. A genuína cachaça mineira. Creme Nutrilermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. A cidade de Araxá, com a sua beleza, a sua história está ligada também às águas termais, águas medicinais. Mas no passado, passou também pela extração do ouro, pela fazenda de criações e também o sal mineral. Mas hoje, a economia de Araxá busca novas alternativas e investe em projetos ousados, como também o plantio de oliveiras. É isto que você vai ver agora no Roteiro de Minas. O programa Pequeno Jardineiro agrega valores e resgata vidas. Jovens em situação de risco social aprendem a cultivar e semeiam esperança. E dessa forma, a partir de suas mãos, o projeto Maracujá ganha forma e dá resultados. Assim, o projeto Maracujá, a fruticultura, iniciando pelo Maracujá, nos dá essa oportunidade da gente incentivar aquele setor que precisa de ter mais uma renda, o pequeno produtor. Um outro projeto que colocará Araxá em destaque no cenário econômico nacional é o plantio de oliveiras. Estamos fazendo o teste de mais de 10 variedades de oliveiras na fazenda experimental da Epamig. A Epamig já é detentora desse projeto no sul de Minas, com sucesso. E Araxá tem as condições climáticas adequadas para ter uma produção de azeitonas de excelência. As investidas no setor econômico são uma constante e Araxá vai ganhar o mais avançado laboratório de análises do país. Nós vamos aí instalar o laticínio Cândido Tostes em nossa cidade, na fazenda experimental da Epamig. Estamos aí colocando a tecnologia, o que tem mais de moderno, para a gente agregar valor ao nosso produto e sair daqui um produto alimentar de qualidade. E para quem busca novas regiões para investir? Araxá sabe receber bem até as empresas que queiram vir para cá. E que a gente está dentro da secretaria com a equipe montada para atender e orientar da melhor maneira possível para que essas empresas venham de uma maneira sólida e que elas tenham cada vez mais o seu crescimento aqui em Araxá. O acesso de Araxá está ficando cada vez melhor. Você vê que as estradas estão bem cuidadas, Araxá-Belo Horizonte, Araxá-São Paulo e o interior também de São Paulo. Então está sendo muito trabalhado o nosso aeroporto. É um aeroporto que comporta qualquer tipo de aeronave. Então é uma cidade do porte de Araxá. É muito difícil ter um aeroporto com essa potencialidade. E hoje nós estamos tendo voos para São Paulo e também para Belo Horizonte com conexões para outros lugares. Nós estamos trabalhando também com isso. Araxá tem um potencial muito grande e já se candidatou. Estamos fazendo esse trabalho para trazer um base camp da Copa de 2014. Na atualidade, com uma economia diversificada, possui grandes estabelecimentos comerciais que disponibilizam os mais diversos produtos e grandes marcas do país. Acompanhando as tendências mundiais, em nada perdem para o que há nos grandes centros do país, Araxá coloca no mercado nacional e internacional uma das melhores aguardentes. Isso porque... O grande diferencial da cachaça produzida em Araxá é o clima ameno, a região mais alta. Com isso nós temos uma cachaça com acidez mais baixa e uma oleosidade maior. Então você tem um produto que realmente agrada mais ao público. A cachaça ganha o mercado mundial por ser em relação às demais bebidas... A cachaça é considerada, no meio dos destilados mundiais, como a bebida mais perfeita. Mais perfeita por quê? O uísque, para poder começar a envelhecer, você tem que destilá-lo três vezes. O conhaque, duas vezes. A vodka, três, cinco, oito vezes. A cachaça é a única bebida destilada do mundo que se destila uma vez só. Então você vê já o produto, por si, ele é um produto diferenciado dos demais. E uma bebida extraordinária, por ser só uma vez destilada. E é singular para o Brasil também, porque é o único lugar no planeta que consegue um BRICS, que é o índice de açúcar da cana, acima de 11%. E em breve, a cidade vai ganhar... Grandes empresas incrementam a economia de Araxá. Uma delas une tradição, qualidade e vanguardismo. Essa empresa chama-se Doces Cecília, que você vê agora no Roteiro de Minas. A história dos doces Cecília tem início em meados do século XIX, quando a matriarca da família Ana Porfiro da Rocha Silva, como se fosse uma alquimista, fabricava os mais deliciosos doces. Com o passar dos tempos, as receitas cuidadosamente elaboradas foram passadas para as gerações seguintes. Hoje, dois séculos depois, os doces Cecília são fabricados da mesma forma, com o mesmo zelo e sabor. E assim, continua o mesmo doce produzido pela avó Ana. Assim, os doces Cecília vêm ao longo dos tempos acompanhando o progresso de Araxá e mantendo a tradição da família. Os doces Cecília rompem os séculos, sem perder a originalidade do sabor, a qualidade do produto e tudo isso com o segredo do toque da avó Ana, mantido pela dona Cecília e preservado pela geração do hoje. Doces Cecília, 200 anos de história em Araxá. Doces Cecília, esse você conhece pelo paladar. Hum, que delícia, hein? É realmente de dar água na boca, não é verdade? A seguir, no próximo bloco do Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo a Uni Araxá. E vai se emocionar também na Casa do Caminho. Já, já! Ao visitar Araxá e região, a negócios ou a passeio, hospede-se no Araxá Palace Hotel, que oferece confortáveis apartamentos com frigobar, ar-condicionado, internet e banda larga 24 horas, TV em cores, aquecimento solar e o melhor café da manhã do Triângulo Mineiro. Para seu conforto e segurança, estacionamento próprio, Araxá Palace Hotel, o conforto e a tranquilidade de sua casa na terra de Dona Beja. Ao visitar Araxá e região, faça uma parada estratégica. Restaurante Bem Bom, onde você encontra o melhor da comida mineira. Feita na forma tradicional, frango caipira, mexidão e a tradicional feijoada, com o especial tempero de Minas, com o sabor do bem bom. Restaurante Bem Bom, comida caseira e o ponte do melhor sabor. Móveis para mobiliar o quarto? Renovar a sala? Transformar sua cozinha? Sou mais Eletro Zema! Móveis em até 10 vezes sem juros. Preços ainda mais baixos, com a melhor condição, Eletro Zema. Móveis para sala, copa, quarto e cozinha, com facilidade e mais conforto para você e sua família. Compre sofá, guarda-roupa, cama e colchão. Compre móveis na Eletro Zema, em até 10 vezes sem juros. Sua casa na melhor condição. E agora no Roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo a Uniaraxá, que é referência de ensino em toda a região. Fazer um curso superior no Uniaraxá é fazer a escolha certa. É estar atento a uma grande oportunidade. É buscar uma formação diferenciada e investir no sucesso profissional. Localizado no Alto Paranaíba, cidade de Araxá, Minas Gerais, o campus Uniaraxá tem mais de 70 mil metros quadrados e uma estrutura completa para formação acadêmica em todas as áreas do conhecimento. Mais de 20 cursos são oferecidos. Bacharelado, licenciatura, cursos tecnológicos e de curta duração, portal universitário, bibliotecas central e virtual integradas à rede Bibliodata, centro olímpico diversificado, clínica de fisioterapia, empresa júnior, núcleo de práticas jurídicas, auditórios, centro de educação ambiental e muito mais. O Uniaraxá disponibiliza as melhores condições para a conclusão do curso superior. Seja um profissional de sucesso. A hora é agora. Fazer a escolha certa é fazer o Uniaraxá. Faça a escolha certa. Faça o Uniaraxá. Você faz e acontece. Amparo, guarida, cuidados e proteção. Esta é a sensação que se tem ao entrar na Casa do Caminho, em Araxá. Tudo começou na década de 80 do século XX e foi assim. Tarefa é tarefa. E a do Sr. Tadeu começou muito cedo. Ele teve consciência da sua tarefa aos 7 anos de idade, quando ajudava a sua mãe na tarefa da caridade. Sr. Tadeu, como que começou a Casa do Caminho? A Casa do Caminho começou com a minha mãe, quando eu tinha 7 anos de idade. Ela não tinha uma instituição, mas ela fazia esse trabalho nas periferias, de dar banho aos doentes, limpar as mazelas. E eu, com 7 anos, eu era o secretário dela. Acompanhei ela toda a minha infância, uma parte da minha adolescência. Depois, minha mãe teve um câncer de mama muito jovem. Meu pai teve um AVC também muito jovem. Minha mãe desencarnou. Meu pai ficou numa cama dois anos e meio. Eu acabei de fazer o estágio com ele, dando banho, colocando comida na boca, limpando as escárias. E depois do desencarno do meu pai, que foi em 80, eu cedi meu quarto para dois paralíticos. E ali começava a Casa do Caminho, ampliando o trabalho da minha mãe. E hoje, como está a Casa do Caminho? A Casa do Caminho, hoje, ela cresceu bastante. É um trabalho que a comunidade abraçou. É uma casa que tem muita credibilidade. Hoje, nós damos assistência a mais de 300 pacientes diários. Nós temos três departamentos. Nós temos um hospital geral, clínica médica e cirúrgica. Nós temos uma UTI. E nós temos um segundo departamento, que é uma longa permanência, com 85 pacientes. E temos também um terceiro departamento, que é uma psiquiatria dia, onde passa ali durante o dia 140, 150 pacientes. Em Araxá, a nossa equipe encontrou o João da Fonte, que revelou os segredos de Dona Beja. Esteve nas termas e se encantou com as matizes de Araxá. Tudo isso e muito mais, já já, no próximo bloco do Roteiro de Minas. Não perca! Em Araxá, a negócios ou a lazer, hospede-se no Hotel Pousada Dona Beja, que oferece 11 chalés e 60 apartamentos amplos e confortáveis. Aconchegantes, com frigobar, TV, ar-condicionado e internet. Dispõe de salões para convenções para até 900 pessoas, salas de apoio, restaurante com o que há de melhor da comida regional e internacional. Hotel Pousada Dona Beja, esse é o lugar ideal para você ficar de bem com a vida. A Rentável Locadora de Carros se especializou em terceirização e gestão de frotas. Atende em todo o território nacional. Se você quer alugar um carro ou terceirizar a sua frota, conheça a Rentável, que oferece a sua empresa total administração da frota. Carros e utilitários novos de diversas marcas e modelos, nacionais e importados, profissionais capacitados que estarão sempre disponíveis para melhor atender-o. Ligue 3444 7373. Teremos maior prazer em atender a sua demanda. Ao visitar Araxá e região, a negócios ou a passeio, hospede-se no Araxá Palace Hotel, que oferece confortáveis apartamentos com frigobar, ar-condicionado, internet e banda larga 24 horas, TV em cores, aquecimento solar e o melhor café da manhã do Triângulo Mineiro. Para seu conforto e segurança, estacionamento próprio. Araxá Palace Hotel. O conforto e a tranquilidade de sua casa na terra de Dona Beja. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com a menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa no Milionários. E quem visita Araxá pode contar também com uma excelente infraestrutura em hotéis. É o Hotel Nacional Inno. Há duas décadas no ramo de hotelaria e eventos, a Rede Nacional Inno possui unidades em seis estados, em 19 cidades brasileiras, disponibilizando completa infraestrutura de lazer. A unidade Araxá oferece 114 apartamentos, dos quais 4 adaptados para portadores de necessidades especiais. Em localização privilegiada, em meio à ampla área verde, possui um salão para convenções para até 160 pessoas. E duas salas para até 40 pessoas. E para o lazer, espaço Kids, um mundo especial para as crianças. E pensando na qualidade de vida dos hóspedes, possui quadra poliesportiva, salão de jogos, sauna úmida e seca, piscina. E para sua comodidade, abre espaço para eventos diversos. Quer relaxar ou realizar um evento em lugar dos sonhos? Reservas, fone 34-3669-8888 E-mail reservas-nacionalprevidência.com.br Rede Nacional Indio Hotéis Unidade Araxá e Você Amigos para sempre A nossa equipe percorreu os caminhos dos Araxás na terra de Dona Beja E se emocionou e se encantou com muitas faces de Araxá Vamos ver o que a nossa equipe descobriu Estruturada e se estruturando para receber melhor quem a visita A cidade em nada deixa a desejar para os grandes centros do país Há profissionais de ponta que oferece os mais variados serviços Desde estética e beleza, vestuário, disponibilizando atendimento personalizado e de primeiro mundo Além disso oferece Bom, nós temos aqui um hospital da Santa Casa Que nós estamos fazendo um investimento maciço Nessa entidade Uma vez que Araxá representa uma cidade polo Uma cidade de referência Aqui no Alto Paranaíba Então nós temos a obrigação De trazer para cá Um tratamento de qualidade Naquilo que é mais nobre para o ser humano Que é a preservação da sua saúde São muitos os atrativos O Museu Calmon Barreto Abriga as mais diversas obras do artista Na fundação de mesmo nome Há resgate contada por tramas e fios Nos teares mineiros A escola de música revela talentos E encanta através do repique da banda Da melodia, do chorinho E da emoção do canto E como emoção à parte é bobagem No Museu Histórico de Araxá O Dona Beja Com data de construção da metade do século XIX Em estilo colonial mineiro Mantém acervo de objetos Dos tempos da colônia e do império E salas que revelam fases da história de Araxá Chama a atenção o quarto de Dona Beja Onde uma pergunta não quis calar Espelho, espelho de Dona Beja Existiu na época uma mulher mais bela do que ela? Os vestígios históricos não nos permitem dar essa resposta Mas uma coisa é certa Naquela época não havia e não houve uma mulher mais vanguardista do que Dona Beja E uma coisa é certa Deu a Minas o maior de todos os presentes O Triângulo Mineiro Além da documentação Fotos de família de Dona Beja As carruagens da época Artefatos indígenas E vestígios de uma possível civilização Anterior aos Araxás Possivelmente atribuída ao chamado homem de Lagoa Santa Outro encanto ao deixarmos o mundo de Dona Beja O Museu Sacro E igreja dedicados a São Sebastião E se por um lado O turista durante o dia aqui em Araxá Tem várias opções de lazer E pode tomar um banho de cultura Visitando as termas e os museus À noite o programa é diferente E ele o encontra aqui na Avenida Embiara À noite são várias as opções Quando é possível degustar O que há de melhor da comida de Minas Nos mais diversos espaços gastronômicos E encontrar gente bonita Dos mais diversos cantos do Brasil e do mundo E para quem acredita que isso é pouco Araxá oferece espaço para aventura E nada melhor que ir ao Mirante No Parque do Cristo De onde é possível ver toda a cidade Eu passeei com vocês por Araxá Mostrei o que nós temos de melhor Mostrei as nossas dificuldades As nossas Nossos desafios E convido você Para vir aqui em nossa cidade Para ser recebido por esse povo acolhedor Então venha voando para Araxá Pois bem minha gente Chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje Que teve o prazer de mostrar A querida cidade de Araxá A todos vocês de Araxá O nosso muito obrigado Sintonizados aí na Band Triângulo Não é verdade? A todos vocês por todo o estado de Minas Gerais O nosso muito obrigado Um abraço para o prefeito Jeová E também para toda a sua assessoria Que também conduz a cidade de Araxá Para torná-la um dos maiores polos turísticos do Brasil Para que ela fique cada vez mais bonita e melhor A todos vocês muito obrigado E até sábado que vem Se Deus quiser